Pescadores que trabalham no rio Biguassu, aqui na nossa região, têm enfrentado muita dificuldade no dia a dia. O rio está completamente assoreado e os barcos encalham lá com frequência. A solução proposta pelo poder público é a construção dos moles. Agora os pescadores estão com ótimas expectativas. Acho que vem dinheiro e investimento aí, hein? Nascido e criado em Biguassu, seu Antônio começou a pescar na adolescência. São 55 anos navegando por estas águas de onde lhe tira o sustento da família. Antigamente era mais fácil passar com o barco pelo rio Biguassu, principal caminho para chegar até os ranchos. A gente esperava uma hora boa, uma hora que a maré estivesse um pouco mais cheia, se a embarcação estivesse carregada. A hora que estivesse carregada, sim. E vinha aqui dentro do rio Biguassu, ou talvez ali na Praia João Rosa, né? E dependendo onde o caminhão ia vir buscar a pescaria, né? Então, agora não. Agora está se tornando cada vez mais difícil. As embarcações estão vindo carregadas com peixe lá de fora e estão esperando, talvez até a noite inteira, porque não tem mais condições de trabalho. O rio não tem mais condições de trabalho. Com o assoreamento, alguns pontos do rio ficam com apenas meio metro de profundidade. As embarcações só podem passar onde está sinalizado. É o local mais fundo, se não encalha. Uma draga está sendo usada para retirar os sedimentos e deixar o calado do rio com pelo menos dois metros. Para se ter uma ideia, aconteceu da draga parar uns 15 dias. É inviável a navegação sem a draga. E a draga trabalha diariamente ali, só que é enxugando gelo, porque o problema só vai ser resolvido com a construção dos moles. Aí, de uma vez por todas, definitivamente, acaba esse problema e dá dignidade para os pescadores e para as pessoas que navegam aqui no nosso rio. A dragagem é uma solução alternativa, enquanto a construção de dois moles não sai do papel. A obra está orçada em 88 milhões de reais. O projeto já está com o governo federal. Uma equipe técnica deve avaliar as condições de viabilidade econômica e também estruturais, o que deve ser feito em até 30 dias, mas não há prazo para a aprovação final e execução do projeto. O que falta realmente é a gente conseguir captar o recurso, mas a ida Brasília foi bem bacana no sentido de que a equipe técnica que participou desse processo entendeu a necessidade desse projeto, avaliou o projeto e identificou sendo um projeto interessante para o município, um projeto que é possível de ser atendido e os próximos passos, acredito que seja a evolução na equipe técnica com a aprovação do projeto. O município pretende viabilizar a construção por meio de uma parceria com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Cada mole vai ter 468 metros de extensão. As estruturas vão formar uma barreira para impedir o frequente assoreamento do rio. Com os moles e a dragagem, a profundidade deve se manter em dois metros por toda a extensão, minimizando também as enchentes nas comunidades que vivem no entorno do rio Biguaçu. Hoje nós temos vários canais de escoamento de água que desembocam no rio Biguaçu, vários inclusive do projeto de macrodenagem. Então essa obra seria o complemento, a finalização dos projetos de macrodenagem já executados aqui no município, nessa região, acima da foz do rio Biguaçu. Sem profundidade no rio, o turismo náutico também é prejudicado. Para quem vive na cidade, especialmente as 300 famílias que sobrevivem da pesca, a obra é um sonho antigo. Melhora bastante, melhora bastante para entrar e sair de embarcação, melhora para o turismo, melhora para a pesca que é fundamental, a pesca que é prioridade. A expectativa é sempre crescente. Agora, se nós, a população, não continuarmos pressionando, não vai acontecer. Temos que pressionar deputados e senadores que estão lá na capital federal para que a coisa possa andar de um jeito mais acelerado que esteve até este momento, para que a população possa ser beneficiada de uma vez por todas. E o dinheiro é alto, então precisa da ajuda de todos. Nós recebemos...